Bom, galera, vou fazer um treinozinho aqui, meu projetinho ali, mix de boxer com Rottweiler. Treino de caça lúdica, trabalhando mais a mordida de boca cheia, estável, bem presa na mordida dele, bem firme mesmo. Então, vamos lá. Aqui, vem. Olha só. Vamos sentar aqui. Olha só. Ah, garoto. Muito bom, garoto. Muito bom, garoto. Ah, garoto. Ah, garoto. Quase. Garoto. Ah. Ah. Garoto. Ah. 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 O que é isso? Ua garoto, isso, ua, ua garoto.